Peraí, olha aqui, todo mundo aqui, todo mundo esperando que é de frio, eu não estou esperando nada. Eu só lembro, ela atende muito. Está aí a Rebeca, e ela é rápida. Essa aqui, né? Olá Rebeca, você tem que dizer, ela é bem rápida. Rebeca, como estão as férias? Ótimo. Eles limpam o peixe. Tia! Como estão as férias? Ótimo. Ah, não pode falar essa pergunta não. Rebeca já falou. Ó, eu já fui no banheiro. Papai, como estão as férias? Tem papel no carro. Papai, como estão as férias? Vai lá, pega o papel. Papai, como estão as férias? Maravilhosamente bem, porque o meu filhinho está aqui pertinho de mim. Corta. Quantos minutos já, Elias? Quilo. É. Também. Tchau. Graças. Aqui em cima que aperta, senão vai cancelar. Você também vai cancelar. Quilo que o senhor fez? Quilo é para i siguermos. Até a próxima. Tchau. Obrigado.